Como é que estão teus potes de mantimentos aí na tua casa, hein? Conta pra mim! Pois é, aqui em casa chegou o momento de dar uma renovada nos ares da minha gaveta de potinhos, tá? O que acontece? A gente usou durante muito tempo aqui em casa esses potes que são coloridos, são lindos, né? Eles ficam uma graça na geladeira, tá? E eles inclusive têm um sistema que por um aplicativo você coloca tudo que tem dentro dos potes. A gente usava, quando era pra comida, assim, né? Na geladeira, a gente usava etiquetas, tá? Pra identificar o que tinha dentro do pote, que afinal eles não são transparentes. Mas aí a gente não se adaptou muito bem. A gente esperou um tempo até poder trocar os potes, né? Eu queria trocar por potes de vidro, tá? Então, dessa vez, realmente rolou a troca dos potes aqui em casa. Ontem eu fui no Suns Club e achei uma promoção que era um kit de potes, né? Tentei comprar o mais parecido possível com potes transparentes que eu já tinha, tá? Que são esses potes, assim, que lacram bem a volta. E aí comprei uns bem parecidos, ó. Tá vendo? Então, dessa vez eu quis trocar pelo de vidro, mas eu vou manter também esses aqui de plástico, que eu já tenho, que são muito bons. E que são transparentes. Por que que eu escolhi agora que todos eles vão ser transparentes? Pra mim, tá? Priscila, Saboia, não me incomodava ter os potinhos coloridos dentro da geladeira, né? Porque com uma etiqueta eu sabia tudo que tinha dentro dos potes. Mas o Hugo não se adaptou muito bem aos potes coloridos. Porque ele não consegue ver o que tem dentro do pote e acaba não comendo, né? A gente faz sempre um esquema de comidas já preparadas, que ficam frescas na geladeira. Se ele não vê, ele não come. Então, eu preciso seguir com um sistema de organização que funcione pra minha família inteira, né? Não adianta servir só pra mim e não servir pra ele. E eu ficar brigando com ele do tipo, eu tô certa, o pote é colorido, é lindo, não sei o que. Ok, mas ele não se adaptou. Então, vamos mudar, né? E uma dica pra você, tá? Se você quer mudar aí, de repente, por potes, enfim, de plástico, de vidro, transparentes ou não, você quer mudar na sua casa, muitas vezes a gente olha e o impeditivo pra gente é falar assim, ai, mas se eu for comprar um conjunto de potes agora, eu não tô com grana. Tá tudo bem, troca um, sabe? Tira um do seu armário e compra um essa semana. Semana que vem, você compra outro pote e tira mais um do seu armário. E assim, você vai trocando aos pouquinhos, né? Quantos potes você tem? De repente, 10, 15, né? Em 10, 15 semanas, você vai trocar todos os seus potes. Então, um passinho de cada vez é muito melhor do que não andar nada, tá? Como é que estão os seus potes hoje? Me diz aqui nos comentários o que você achou, como é que são os seus potes. Se são transparentes, se são coloridos, se você já tinha pensado na questão da transparência, tá? E eu quero ver todo mundo com a gavetinha organizada, hein? Vamos lá, mantendo pote com tampa, tampa com pote e o melhor, com a família feliz, seguindo um sistema que funcione. Um beijo e até o próximo vídeo.